Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. Nossa discussão hoje será sobre a infraestrutura das escolas. Ela inclui não só equipamentos, como materiais pedagógicos, salas de leitura e biblioteca, mas também tem a ver com o número de alunos por turma, gastos por estudante, escolaridade e experiência e salário dos professores, enfim, a gama é grande de discussão. Pesquisa do IPEA avaliou mais de 100 mil escolas do ensino fundamental e concluiu que a infraestrutura exerce, sim, impacto na qualidade e na educação. Em outras palavras, a melhora das condições escolares muda os resultados educacionais. Outra pesquisa sobre o tema, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, do Ministério da Educação, aponta que são necessárias melhores políticas públicas para a qualidade da educação. O INEP aponta também que a internet vem sendo disseminada nas escolas, o que é um fator muito positivo. Para tratar do assunto, convidamos um dos autores de cada trabalho, o pesquisador do IPEA, Serguei Soares, e também Roberta Biondi, ela que é a coordenadora geral de estudos educacionais do INEP-MEC. Começo perguntando para o Serguei sobre a pesquisa do IPEA, pesquisa com um nome comprido, o impacto da infraestrutura escolar na taxa de distorção, idade e série, das escolas brasileiras do ensino fundamental, 1998 a 2005. Qual a conclusão da pesquisa, Serguei Soares? Bom, na verdade, realmente o título é um pouquinho comprido, talvez até um pouco infeliz. A ideia era estudar o impacto não apenas da infraestrutura, mas de insumos educacionais em geral. E quando eu falo em insumos, eu quero dizer qualquer coisa que contribui para o processo educativo. Inclusive, a gente está falando de professores aí, a gente não quer reduzir o professor a uma porca, um parafuso. Mas ele contribui para o processo educativo, então para nós é um insumo educacional. Bom, a principal conclusão a qual a gente chega, e eu acho que também é uma das conclusões da pesquisa da Roberta, é que os insumos, sim, importam. Isso vai ao contrário de uma extensa literatura internacional, nos países desenvolvidos, que diz que insumos não importam tanto assim. Agora, eu acredito que essa literatura chega a conclusões diferentes, porque trata de países onde todas as escolas têm um mínimo. E no nosso país, nós temos escolas que estão com realmente muito pouca infraestrutura, com professores mal formados, mal pagos, mal motivados. Então, digamos, a gente está comparando universos diferentes. Então, o nosso principal resultado é que, sim, existe um impacto na infraestrutura. Falta infraestrutura. Agora, o MEC também fez uma pesquisa semelhante envolvendo estudantes da quarta série na área de matemática. A conclusão também é semelhante? Falta estrutura na educação, na matemática? Dá para levar essa experiência para as outras disciplinas? Roberta Biondi. Olha, a nossa conclusão é muito semelhante a essa pesquisa do CERGEN, que infraestrutura, vários pontos de infraestrutura nas escolas, como professores, até mesmo a questão mesmo de infraestrutura como biblioteca, laboratório de informática, que importam, sim, para o desempenho dos alunos. Nós fizemos essa avaliação, esse estudo, considerando o desempenho de matemática. Nós usamos a avaliação, o SAEB, que é uma avaliação realizada pelo INEP. O que é SAEB? SAEB é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. É feito pelo MEC. É feito pelo INEP. O INEP lê esse MEC, é um departamento do MEC. Exatamente. O INEP é uma autarquia do Ministério da Educação e ele é responsável pelas pesquisas educacionais. E o SAEB é uma das avaliações realizadas por ele. É feita anualmente, desculpa, bianualmente, desde 1995. E nós usamos essa avaliação e é avaliado tanto português, língua portuguesa, como matemática. E nós optamos por observar o efeito, o impacto desses insumos, da infraestrutura, sobre o desempenho em matemática para realizar esse estudo. Nós sabemos que na literatura existe um certo, existe um conhecimento de que os atributos, eles impactam. É possível você observar o impacto dos atributos escolares mais facilmente sobre matemática do que língua portuguesa. E falta infraestrutura também na matemática? E isso, nós observamos que a infraestrutura realmente faz diferença no desempenho matemático dos alunos. Como a biblioteca, o acesso à internet, computador como recurso pedagógico, a experiência do professor, a rotatividade durante o ano letivo. O Brasil está falhando nesses pontos. E falando em termos de Brasil, nós falamos governo. O que o governo tem feito em termos de políticas públicas para a educação, que vocês poderiam citar, para a gente sair dessa situação como uma pesquisa prova que a infraestrutura brasileira é fraca na educação. Quais as políticas? Olha, nós observamos que o acesso à internet, por exemplo, é um ponto, é algo que impacta positivamente o desempenho dos alunos em matemática. Nós acreditamos que é por tornar as escolas mais eficientes. Escolas que têm acesso à internet são mais eficientes, alocam os recursos e essa infraestrutura impacta positivamente. Fora o uso pelos alunos da internet e computador como recurso pedagógico. E nós sabemos que o Ministério tem uma política que incentiva o uso da internet, disponibiliza a internet em todas as escolas da rede pública. Tem uma política voltada para isso, assim como computadores. Então, isso é algo que está mais ou menos em linha com a nossa pesquisa. Você vê dessa forma também, Sergui? O governo tem feito o dever de casa, a palavra dever de casa cabe bem nessa história, em termos de políticas para a educação? Parcialmente, parcialmente. Um dos resultados que mais me agradou no estudo que nós fizemos é que nós encontramos resultados decrescentes dos insumos. Isso quer dizer que é mais importante ajudar as escolas que têm menos do que as que têm mais. E nesse sentido, o FUNDEF e o FUNDEB foram iniciativas importantes. Porque nós mostramos na pesquisa os dados de que a infraestrutura falha, faltam e o governo está compensando isso de alguma forma? De alguma forma. Pelo FUNDEB e pelo FUNDEF, mas é insuficiente? Sim, de alguma forma, mas é insuficiente. Nós ainda temos no Brasil escolas rurais, escolas municipais que não têm quase nada. Então, infraestrutura é extremamente limitada. E essa infraestrutura extremamente limitada leva a resultados muito ruins. Um dos principais resultados que nossa pesquisa teve é que, se eu tenho aquela escolinha rural que não tem quase nada, e eu dou alguma coisa para ela, eu tenho um resultado bastante grande. Eu tenho um aumento bastante bom de resultados. Se eu pego uma escola municipal, num centro urbano, que já tem o básico, já tem o principal, e eu dou uma quantidade equivalente para essa mesma escola, o resultado é muito menor. Então, isso quer dizer que eu devo concentrar minhas atenções naquelas escolas que têm menos resultados. O FUNDEB e o FUNDEF, o FUNDEF e depois o FUNDEB, fazem isso parcialmente, mas ainda falta fazer mais. Ok, você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão da infraestrutura nas escolas brasileiras. No próximo bloco, a relação hora-aula e também o número de alunos em sala de aula. No próximo bloco, nós voltamos já. Voltamos com o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR, hoje discutindo a questão da infraestrutura na educação. Eu pergunto para o Serguei Soares, que é um dos autores de pesquisa recente sobre o tema. O número de alunos na sala de aula, 30 alunos, é um número suficiente, é um número pequeno? Como que você avalia a questão de número de alunos por sala de aula? Bom, é difícil dizer qual é o número ótimo, qual é o número ideal de alunos por sala de aula. Agora, os resultados que nós temos demonstram que a redução de tamanho de turma, em geral, não é a melhor política para melhorar os resultados educacionais. Por que ela não é a melhor política? Ela tem resultados? Ela é eficaz? Ela é eficaz, ela tem resultados. Se a gente reduz o tamanho da turma, nós temos resultados melhores. Só que essa redução, digamos, esse aumento dos resultados, essa melhoria dos resultados, é inferior ao que você teria com o mesmo custo, aumentando o número de horas de aula. O Brasil tem muito poucas horas de aula por dia. Nós encontramos escolas que têm quatro ou até menos horas de aula. Isso comparado com outros países, inclusive em desenvolvimento, que têm cinco, seis, sete horas de aula por dia. Agora, o número de horas de aula é uma política, né? E o número de alunos por sala de aula é outra política. Exatamente. Só que os recursos são limitados. E se a gente tem que investir em uma delas, faz mais sentido investir em mais horas no dia, mais dias no ano e mais anos, digamos, no histórico escolar de cada criança. Então, se eu tenho recursos limitados, eu quero investi-los para a melhoria da educação, o que eu vou fazer? Eu vou começar a educação mais cedo, vou começar com pré-escola, aumentando assim o número de anos de educação que cada menino recebe. Eu vou ter mais horas no dia e eu vou ter mais dias no ano. Quando eu tiver feito todas essas três coisas, aí eu penso em reduzir o tamanho da turma. O nosso pesquisador do IPEM é com os números e os dados mostrando o que nem sempre os professores defendem, né? Que é o quanto menor o número de alunos em sala de aula, mas para resolver o problema de imediato seria uma solução. Agora, em termos de matemática, como que é a avaliação da tua pesquisa, Roberta Biondi? Em relação ao número de alunos por turma e o número de horas-aula, realmente, em uma das metodologias utilizadas no estudo, nós realmente encontramos o mesmo resultado do Serguei. Eu acredito que, com certeza, você aumentar o número de horas-aula, desde que essas horas sejam alocadas para estudos de matemática, de língua portuguesa, ciências, muito provavelmente nós vamos observar um impacto positivo no desempenho e até mesmo na defasagem da DCM. E, em relação aos outros atributos, eu acredito, por exemplo, que aqui no nosso estudo, o professor, a experiência do professor, ela é uma coisa importante também para o desempenho em matemática. Então, a gente vê que professores com mais anos de experiência impactam positivamente. Não que você não possa investir em formação de professores para você ter professores novos, não é isso. Mas a experiência do professor, isso pode realmente ajudar o desempenho de matemática. Agora, falando em capital humano, um problema sempre levantado nas escolas é a questão dos diretores. A maioria dos diretores, como eu estava lendo na pesquisa da Roberta, do INEP, é que os diretores são indicados politicamente. Isso afeta a qualidade na educação? Olha, realmente, nós observando o resultado da pesquisa, nós observamos que a maioria, cerca de 50%, 60% dos diretores, assumem por indicação, ou política, ou indicação técnica. Eu acredito que isso não seja de todo ruim. Mas, enfim, se for uma indicação técnica baseada em qualificação do professor, em atributos e conhecimento do diretor na área, com certeza isso pode impactar positivamente. Isso seria o caso de concurso público? Então, o nosso estudo, o melhor efeito que a gente encontra é de professores que passam por seleção e eleição, um após o outro. Então, você tem, a princípio, uma seleção, que pode ser um concurso público baseado em mérito, escolaridade do diretor, e depois uma eleição pela comunidade escolar. Ou seja, você pode selecionar um diretor com escolaridade alta e, após isso, você seleciona, você elege aquele que melhor agrada, que as pessoas acreditam que seja melhor para aquela escola, a comunidade escolar. Agora, em termos de formação dos professores, os nossos professores estão sendo formados em número suficiente para atender a demanda, por exemplo, de matemática ou outras áreas, no capital humano, a formação do professor está contenta, está uma qualidade razoável? Olha, nós observamos os dados e a formação de professores de matemática, o número de professores de matemática formados, eles não são insuficientes. Enfim, você pode, não que isso não seja ruim, você pode investir na formação de professor de matemática, com certeza, isso é algo importante. Mas, isso depende muito da qualidade da formação do professor. A gente sabe que, às vezes, os professores de matemática não estão indo para as áreas da aula de matemática para a quarta série. Pode ser que eles estão sendo atraídos pelo mercado de trabalho, por outro lado, que não... Então, a gente tem formação. Acontece que o mercado não consegue atrair os melhores professores de matemática para atuar nas escolas. E isso, assim, os mais bem preparados, que podem ter um impacto positivo no desempenho dos alunos. Então, a mesma coisa como o treinamento. Então, você depende muito da qualidade da formação, daquele treinamento. Aí, com certeza... Os bens formados acabam sendo captados para... Aí, isso impacta positivamente. Para a empresa. Exato. Você, você aqui, falava em pequenas mudanças com grandes alterações e grande influência nas estatísticas, enfim. Nessa área dos professores, que grandes mudanças, que pequenas mudanças trariam um grande impacto no teu ponto de vista. Mais uma vez, focar em cima das escolas que estão pior. Então, se você pega aquela escola rural, municipal, principalmente do norte e nordeste, você tem uma escola onde um pouco de dinheiro pode melhorar muito a situação daquela escola. Professor sem nível superior também... Também, comum. Também. Agora, isso custa dinheiro também. Para conseguir um professor com nível superior, você precisa pagar ele melhor. Atrair bons professores. Então, tudo custa dinheiro. No final das contas, no frigir dos ovos, o que a gente tem que se perguntar é, em termos de cada real investido, qual é a melhor maneira de investir esse real? Então, retomando algumas das colocações que eu tinha feito antes, a melhor maneira de investir esse real adicional é nas escolas que estão pior. Então, escolas rurais, escolas municipais, do norte e do nordeste. E, no que tange mais professores, porque uma das coisas que a gente precisa fazer é aumentar a quantidade de gasto educacional no Brasil. O gasto educacional, como o PIB, a proporção do PIB no Brasil, é relativamente pequeno. A gente tem espaço para aumentar isso, para chegar na média de outros países. Agora, seria uma bobagem você aumentar esse gasto educacional simplesmente jogando mais dinheiro sem ter nada em contrapartida. Então, tudo bem, a gente vai pagar os professores melhor, mas a gente também quer algo em contrapartida. A gente quer mais horas, a gente quer mais dias no ano. Mais horas no dia, mais dias no ano. Então, a gente tem que investir esse aumento de recursos, digamos, de um modo no qual a gente consiga o retorno e não simplesmente jogue dinheiro sem ter ganho de retorno de volta. Ok. Você está acompanhando desafios. O Brasil visto pelo IPEA hoje discutindo a infraestrutura na educação. No próximo bloco, vamos detalhar essa questão da infraestrutura. do que estamos falando, afinal, quando se trata de infraestrutura dentro da escola, dentro da sala de aula. Nós voltamos já. Música Voltamos com desafios. O Brasil visto pelo IPEA. É lógico que escolas sem luz elétrica, carteiras, sem falar em retroprojetor, computadores, sistema de som, acesso à TV escola, enfim, essa estrutura, professores graduados, isso tudo altera significativamente a qualidade da educação. Quais os números que vocês chegaram em termos de infraestrutura, Serguei Soares? Bom, nós utilizamos o censo que o INEP faz anualmente das escolas na educação básica no Brasil. E esse censo nos oferece uma quantidade incrivelmente detalhada de informações a respeito do que uma escola tem ou não tem. Para vocês terem uma ideia, o censo diferencia entre um fogão a lenha, um fogão a gás e um fogão elétrico. E isso para quase tudo dentro da escola. Então, nós temos mais de mil variáveis de infraestrutura. A gente não podia trabalhar com mais de mil variáveis, seria uma coisa muito difícil. Então, a gente criou um índice de infraestrutura. Que vai desde escolas muito, muito ruins em termos de infraestrutura, que não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem carteiras. Não tem luz elétrica é uma coisa muito grave, porque você dentro de um edifício, você não consegue ler e escrever. Até escolas, que são principalmente municipais e rurais, até escolas urbanas do sudeste, das redes estaduais do sudeste ou das redes das capitais, que tem computadores, computadores ligados à internet, enfim, digamos, é outro nível. Nós temos uma variação extremamente grande em termos de infraestrutura nas escolas brasileiras. E o que a gente encontra, mais uma vez, é que mais vale investir naquelas que tem muito pouco. Agora, na pesquisa do INEP, vocês focaram muito na computação, na informática, na internet. E isso influencia realmente no ensino da matemática, como foi o foco da pesquisa? Influencia, sim. Nós inserimos essas variáveis de internet, acesso ao laboratório de informática, ciências, o computador para uso pedagógico dos alunos, o professor usa, e isso tudo nós olhamos que tem realmente um efeito. Por exemplo, o acesso à internet pode melhorar, impactar o desempenho dos alunos, o que pode significar mais ou menos de quatro a seis meses de estudo a mais. Como se o aluno tivesse evoluído de quatro a seis meses em relação ao que ele está. Nossa, é relevante, então? Realmente interessante. Isso em quanto tempo? O aluno pode evoluir de quatro a seis meses, caso as escolas tenham acesso à internet. Não é o acesso à internet, obviamente, que impacta diretamente no desempenho de matemática, mas muito provavelmente a escola é melhor equipada, você pode identificar ali outros fatores. Tem acesso ao computador, usa como recurso pedagógico, e isso impacta mais ou menos no desempenho do aluno, que evolui em mais ou menos uns quatro a seis meses. Bom, Serguei, nós ouvimos aí a influência da internet na educação, que realmente influencia muito. Qual o comparativo que você faz aí com escolas, com o teu pensamento em escolas que não tem nem luz elétrica? Como é que fica? Um Brasil, são dois Brasis dentro da educação, um com alta tecnologia e outro que não tem luz elétrica? Bom, certamente, e é importante a gente ver que as conclusões do estudo que nós fizemos no IPEA e as conclusões do estudo da Roberta, a princípio podem parecer contraditórias, na medida em que a Roberta diz, olha, é muito importante ter internet, é muito importante ter computadores, e eu estou dizendo, não, mais importante é ter luz elétrica. Claro, não há dúvida que, bom, não há contradição real entre isso, porque de fato é mais importante ter luz elétrica, mas não deixa de ser importante ter computadores e computadores ligados à internet, né? Agora, é fundamental que quando a gente vai tratar de mais recursos para a escola, a gente tem que refletir isso dando um acréscimo relativamente pequeno, para aquelas que já tem muito, para acrescentar mais alguns computadores no laboratório de informática, e um acréscimo grande para aquelas que tem muito pouco, né? Para ter, digamos, no mínimo, uma tomada para botar o primeiro computador. Agora, vocês, na matemática, chegaram também a resultados de escolas sem condições nenhuma, e como que se dá o aprendizado nessa situação? Não, nós não diferenciamos, não conseguimos diferenciar esse tipo de coisa. Escolas que têm uma infraestrutura muito ruim, mas certamente vai na mesma linha, ou seja, escolas que não têm nem pouca infraestrutura, nenhuma daquelas que nós colocamos no nosso estudo, biblioteca, laboratório, escolaridade dos professores, experiência dos professores, isso pode impactar negativamente. É na mesma linha, nós não conseguimos ver aquelas escolas que não têm nada, certamente tem um impacto negativo no desempenho. É a mesma coisa de dizer que tem um índice de infraestrutura, como o do ser gay, muito baixo. A rotatividade de professores, né? O professor que hoje está numa escola, amanhã está em outra, isso influencia também na educação? Isso foi um resultado interessante, que eu particularmente acho muito interessante. Nós conseguimos medir que a rotatividade dos professores nas turmas, então, turmas que têm mais de um professor ou nenhum professor ao longo do ano letivo, têm um desempenho pior do que aquelas turmas que tiveram apenas um. Então, isso é interessante porque pode ser alvo de políticas públicas, para você atrair bons professores, investir na formação, atrair professores com um bom salário inicial, isso pode diminuir a rotatividade do professor, né? Deixá-los mais valorizados, fazer com que eles não... Prefiram não mudar de escola e ir para uma escola um pouco melhor do que a outra. Isso impacta positivamente os alunos. E é claro que a rotatividade está ligada às condições de trabalho do professor, né? Por isso que, então, você melhorando a construção do trabalho, você pode diminuir a rotatividade. Bom, vocês são dois pesquisadores daí, pelo menos no momento, da área da educação, publicando aí materiais a respeito. Para encerrar o programa, um ponto positivo, um ponto negativo na educação brasileira? Pode ser? Começando pelo Sergui, vamos lá. Bom, digamos, um ponto positivo. Vamos começar dizendo que a educação brasileira não é boa. Não é exatamente uma grande surpresa. Todos nós sabemos que as nossas escolas não são de altíssima qualidade. No entanto, é uma educação que tem melhorado bastante nos últimos anos. Era ainda pior há 10 anos atrás. Um ponto positivo é que hoje nós temos mecanismos de financiamento que permitem todas as escolas terem, digamos, um financiamento mínimo que há 10 anos atrás elas não tinham. Há 10 anos atrás você tinha professores ganhando meio salário mínimo. Hoje em dia isso é muito raro. Um ponto negativo seria que o financiamento ainda está baixo. Roberta, um ponto negativo, um positivo, por favor. Eu vou começar ao contrário do que o Sergui diz. Mas eu acho que o ponto negativo é realmente a educação brasileira ela tem melhorado bastante, mas enfim, tem um longo caminho a ser percorrido ainda. Tanto pelas estatísticas que a gente vê, nem todas as escolas têm acesso à infraestrutura, falta até energia elétrica. E o outro ponto é que estudos recentes, o ponto positivo é que os estudos recentes mostram que no Brasil investir em infraestrutura, investir no professor, isso pode sim trazer melhoras significativas no desempenho dos estudantes. Então, a gente tem um problema, mas a gente pode resolver e a gente está mais ou menos olhando o caminho para se fazer isso. Chega lá. Tá ok. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final. Agradeço a presença do pesquisador do IPEA, Sergui Soares, e também de Roberta Biondi, coordenadora geral de estudos educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Os dois falaram do impacto da infraestrutura escolar na melhora da educação. Envie sugestões para o programa pelo e-mail desafiosnatv.gov.br. Você encontra material sobre essa pesquisa, com todos os dados e detalhes e outros estudos e publicações na página do IPEA na internet, que inclusive está aí com um novo visual, que deu maior facilidade de acesso às informações. Acesse www.ipea.gov.br. Até o próximo Desafios! O Brasil visto pelo IPEA! Desafios! Desafios! Legenda por Sônia Ruberti